Hugo Fiote, o mais bravo do Youtube Olha ela aí, quer sentar pra mim, então brota aqui Olha ela aí, quer sentar pra mim, então brota aqui Agora ela quer dar condição, só porque tô de pé então Agora ela quer dar condição, só porque tô de pé então Que ela assusta Pra lá de sete, é que ela sobe a teca, pra quem é vilão Pra lá de sete, é que ela sobe a teca, pra quem é vilão Pra lá de sete, é que ela sobe a teca, pra quem é vilão Pra lá de sete, é que ela sobe a teca, pra quem é vilão Olha ela aí, receita pra mim Então brota aqui Olha ela aí, receita pra mim Então brota aqui Agora ela quer dar condição Só porque tô de pentão Agora ela quer dar condição Só porque tô de pentão Ela assusta Ela desce a checa, ela sobe a checa Pra quem é vilão Ela desce a checa Ela sobe a checa Pra quem é vilão Ela desce a checa Ela sobe a checa Pra quem é vilão Pra quem é vilão A B7 é que ela sobe a treca, pra quem é vilão A B7 é que ela sobe a treca, pra quem é vilão